A linha de vossa excelência, sei da sua oposição, senadora Anamélia, tanto do voto secreto quanto do orçamento impositivo, eu quero deixar registrado só um artigo publicado esse no Jornal do Comércio, onde eu defendo sim o orçamento impositivo. E digo, orçamento impositivo evita negociatas. Peço que considerem na íntegra essa minha defesa também do orçamento impositivo. Quem sabe a gente possa festejar, hein, no mês de setembro. Duas PEC, fim do voto secreto e ainda o orçamento impositivo. Bom, daí é só palmas mesmo.